E aí Eu quero ir lá na prefeitura lá depois na pauta Olha lá de cima Um pouquinho grande hein Que rapine hein Não, porque não é no final da rua Se não for nele Se eu não tinha saído aqui Se tivesse entrado naquela primeira Olha que foi na cidade Olha isso Se eu não tinha saído aqui E aí 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 E aí